Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hello my friends, bemvenidos meus amigos No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo, um vlogzinho da minha viagem de Brasília a Fortaleza E aí, como é que é viajar em meio a uma pandemia? Mas fiquem tranquilos, eu estou levando todos os equipamentos de segurança Estou aqui com EPI, equipamento de proteção individual, tá bom? Para que essa viagem ocorra da maneira mais segura possível, tá bom? Vou respeitar todos os protocolos de segurança, distanciamento social, medidas protetivas e etc Álcool gel, fiquem bem tranquilos que essa viagem vai ser ocorrida da maneira mais segura possível E em todos os vídeos que eu fizer em Fortaleza, vou respeitar o distanciamento social Vou respeitar as regras, tudo que for possível para levar o melhor de Fortaleza para vocês de maneira segura, tá bom? E esse vlog de hoje eu vou ter uma conexão em São Paulo O que será que eu vou aprontar em São Paulo? Vou ficar parado lá por volta de mais ou menos duas horas Vai ter uma surpresa nessa parada em São Paulo Então fiquem aí no vídeo que vocês vão ver o que vai acontecer E eu vou mostrar tudo Aeroporto, os aviões e tudo O aeroporto, será que está movimentado ou não está? Como é que estão os aviões em meio a essa crise? Vou mostrar tudo para vocês Prontinho, gente! Agora eu vou procurar aqui onde é que é O local de eu despachar a minha bagagem A minha proteção está aqui, tá bom? Já já vou colocar e vamos despachar isso aqui e entrar no aeroporto E eu vou mostrar tudo lá dentro, hein? Vamos despachar a bagagem Prontinho, mala despachada Passagem em mãos Agora é só entrar para o portão de embarque e esperar Tão bendita a hora de voar 1, 2, 3 Ai, que delícia! Estou na minha esteira O aeroporto está vazio, gente! E eu estou muito feliz porque pela primeira vez na vida eu não fui revistado Olha o quanto está vazio Tem ninguém, 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 ninguém E hoje pela primeira vez eu não fui revistado Da outra vez que eu fui para Fortaleza, vocês lembram? Que eu fui revistado, abriram minhas malas, fizeram tudo e dessa vez não teve nada Ai, entrei direto, que alegria Estou aqui na minha esteira Olha No meu show Não pode encostar em nada, Thiago Olha o Covid Simbora Não pode encostar em nada, Thiago Não pode encostar em nada, Thiago Simbora Aqui Vamos lá Vamos lá E aí ждouxe E aí E aí E aí Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto